Olá pessoal, tudo bem? Nesta primeira semana nós falaremos sobre Unit 1, Lesson 6 e Lesson 7, ok? Então, nós falaremos ali dos tópicos relacionados às lições 6 e 7 da unidade 1 do English Book, ok? Nós vamos começar, então, falando um pouquinho sobre os usos de why and because, ok? Basicamente, em português, equivalem à palavra porquê. Lembrando que o why seria o porquê escrito separado e o because seria o porquê escrito junto. O primeiro, então, para fazer pergunta e o segundo para dar uma justificativa. Portanto, para fazer uma resposta, para trazer uma explicação, tudo bem? Então, se eu perguntar para vocês, why are you happy? Porque você está feliz, eu vou usar o porquê separado. Porque essa palavrinha, ela é utilizada para fazermos perguntas. Mas, se por sua vez, nós utilizarmos o because, eu tenho de trazer uma justificativa, um porquê, uma razão, um motivo de eu estar, ok? Feliz. Nós estamos exatamente na page 12, ok? E on at 6, page 12, do class book, ok? Então, nós estamos, primeiramente, falando sobre a página 12 do livro, né? Cuja capa é mais escura e é denominado, onde tem o number 5, que é o número relacionado ao ano em que vocês estão, que é o quinto ano, está escrito class book em volta dele. Ok, pessoal? Vamos seguir, então? Então, eu começo falando sobre o exercise number 2, né? Parando um pouquinho, para que nós observemos o quadro que aparece abaixo do exercício 2. Não se preocupem com a pergunta, how many questions and answers can you make in 3 minutes? Não se preocupem com isso, em responder isso. Quantas questões ou quantas respostas vocês conseguem elaborar em 3 minutos? Eu não quero que vocês respondam a essa questão a princípio. Mas eu quero que vocês consigam entender os usos das palavrinhas why and because. Eu quero que vocês se atentem, se voltem para essas palavras e entendam que o why é para pergunta e o because é para resposta, certo? Pensando nisso, a partir do momento em que a gente consegue entender os usos dessas duas palavras, nós vamos pensar, então, no exercise number 1, que pede para que nós completemos as lacunas com why and because. Lembrando que essas afirmações, essas frases, elas se referem ao texto da Vic. Vocês se lembram quem é a Vic? Ela é a menininha que aparece na história da unit 1, que está triste porque é o aniversário dela e ela acha que ninguém se lembra disso, certo? Então, só para contextualizá-los, essas quatro questões que aparecem no exercise number 1 se referem ao texto. Então, observem o primeiro, né? Que diz assim, Vic, nananã, are you sad? Então, por que que você está triste? Então, os amigos perguntaram a Vic porque ela estava triste. Lembrando, o ponto de interrogação aí nos auxilia a pensar, né? Como é uma frase interrogativa direta, terminada em ponto de interrogação, nós não temos dúvida que, nós não temos aí nenhum questionamento e nenhuma dúvida em relação ao uso da palavrinha why, certo? O number 2, por outro lado, diz assim, Vic is sad, ou seja, ela está triste porque Então, ela está triste porque é o aniversário dela e ela não ganhou nenhum cartão. Então, aqui a gente consegue ver claramente que é uma justificativa para a pergunta anterior, por que ela está triste? E ela, então, o exercise number 2 vai dizer que ela está triste porque é aniversário dela, ela não ganhou nada. Fica claro, então, que é uma resposta, uma explicação. Mas observem o number 3, o exercise number 3. This Vic asks. Ela perguntou. Toda vez que aparecia essa palavra, ask, ok? Ela significa perguntar. Então, ela perguntou por que ela tinha de colocar, certo? O chapéu ali, o gorro, lembrando-se que na história tem um momento que os pais vão sair e pedem para que ela coloque ali um gorro e um cachecol, o hat e o scarf, certo? Então, ela perguntou para os pais. Embora essa oração, ela não seja terminada em ponto de interrogação, ela tem uma pergunta. Só que essa pergunta, ela não é feita diretamente. Ela é feita de uma maneira indireta, tá? Então, tomem cuidado com o sentido dessas questões. Mas, ó, a Vic perguntou por que ela tinha que colocar aqueles artefatos. Quando a gente volta à história, nós sabemos que é porque eles iam sair, certo? Então, aqui, portanto, nós devemos completar com o why. O exercise number 4, por sua vez, diz assim. Vic is happy in the end of the match. Então, tem uma justificativa, o motivo de ela estar feliz, de ela ter ficado feliz no final da partida, né? Porque o time dela venceu. Não é uma justificativa, pessoal, para o fato de ela estar feliz? Então, eu só poderia completar a lacuna com a palavrinha because. Seguindo, então, quando nós pensamos ali no exercise number 3, nós temos ali de ligar as perguntas, as respostas e conversar ali em casa com o nosso pai, a nossa mãe, para quem tem irmãos, com quem estiver ali dentro da casa de vocês. Nós fizemos em aula, mas para aqueles que voltarem a essa aula gravada, assisti-la em casa, vocês vão poder, então, conversar ali e dizer, né, primeiro lá, o number 1. Why is he hot? Por que que ele tá com calor, gente? Se nós olharmos ali embaixo, é porque ele está correndo. Because he is running. Por que ele está correndo? Por que que ele tá cansada, gente? Because, se a gente ver e olhar lá na letter G, she is climbing, né? Depois, number 3. Why is she sad? Por que ela está triste? Because she is reading a sad story. Ela está lendo uma resposta triste. Number 4. Why are they happy? Por que eles estão felizes? Gente, because, né, porque o time deles está vencendo. E por fim, porque o boy, lá no number 5, está com medo, gente. Why is he scared? Because he is abseiling. Alright? Vamos continuar, então. Aí, nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos lá à page 13. Estamos lá na lesson 7 agora, ok? Então, aqui eu estou mostrando, de modo geral, como é toda a página 13 do classbook. Lembrando que nós estamos no classbook. E nós iniciamos o exercise com um vídeo, tá? Lá no exercise number 1. Então, ele vai pedir para nós assistirmos a esse vídeo, que nada mais é, ok? Se nós voltarmos um pouquinho no slide anterior, um vídeo que o Jack e a Lisa fizeram, ok? Eles fizeram uma canção para falar sobre um dia em que nós não temos uma rotina tão assídua quanto de ir à escola, aquele dia mais tranquilo, no sábado ou no domingo, por exemplo. E eles deram o título It's a Lazy Day, alright? Nós vamos assisti-lo agora. E ele nada mais traz, gente, do que essa canção que aparece aí embaixo do exercise number 3. Oi, nós somos Jack e a Lisa. Espero que vocês tenham gostado de gostar de nosso canal. Hoje o novo episódio é sobre as atividades. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 E lá no exercise number two, pede pra que nós, então, read the song. Então, a gente precisa ler a música que está aí embaixo do exercise number three, pede pra que nós leiamos essa música e que nós destaquemos quais são as atividades que as pessoas estão fazendo, certo? E depois pede pra gente ouvir e checar. O listening que aparece aqui, né? O cdzinho, né? O cdzinho, de number 16, nada mais pede pra que a gente cheque. Se nós olharmos, então, pra ele, se nós observarmos... Depois eu volto a tocar o listening, se nós observarmos, então, esse listening e lermos essa música, lá, então, nós vamos observar que essas pessoas fazem. Algumas pessoas, então, tem algumas pessoas, então, olha lá, go climbing, go upselling, play hockey, certo? Praticar ali também ginástica, go swimming, play computer games, go diving e outras pessoas, por fim, lá no final da canção, watch TV. Então, é um dia em que elas escolhem aquilo que elas podem fazer, certo? Então, é livre pra que elas escolham, certo? Então, olha lá, qual é a resposta? Já aparece aqui, então, nós vamos pegar, então, o nosso caderno, fazer essa resposta no caderno. Se vocês quiserem anotar no cantinho, também, do próprio livro, aí embaixo do exercise number two, above, ok? Embaixo, vocês podem também fazer isso. Só vou, então, colocar o listening, mais uma vez, da canção, pra que a gente possa checar se a gente acertou, se são essas palavras mesmo que apareceram ali na música. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ok, conseguiram então agora, apenas ouvindo, sem ler a canção, observar essas ações, essas atividades? Sim ou não, gente? Acredito que sim, né? Conforme nós vamos ouvindo, nós conseguimos identificar essas atividades com mais facilidade, certo? Então, exercise number three, number three, pede para vocês então avaliarem, o que vocês acharam dessa canção? Ela é fantástica? Ela é legal? Ok? Ela é um pouco mais parada? Ou ela é triste? Então, é uma resposta aqui do exercise number three, ela é uma resposta pessoal, então vocês podem avaliar aí no quadro que fica em frente ao exercise, circular, se vocês quiserem, tá? O que vocês, como vocês se sentem aí diante da canção. Seguindo então, ainda não acabou, né? Nós estamos finalizando, nós temos embaixo da música uma questão de pronunciation, tá? Que nada mais é a diferença entre o i, que aparece aí na color blue, e o outro izinho que aparece, né? Em red. Qual que é a diferença? O primeiro i, esses pontinhos que aparecem aí na frente, é um i mais prolongado. Significa que na hora que nós falamos essas palavras, com esse tipo de som, ele se estende mais. E ele vai corresponder lá na escrita, a junção, por exemplo, do e com a, em ice cream, por exemplo, lá no number one, que é sorvete, tá? Então, é um i mais prolongado, ele demora um pouquinho mais na hora que nós falamos. E o i que aparece na color red, por sua vez, ele é um i mais breve, ele é um i mais curto, certo? A teacher vai soltar o listening aqui desse exercise, para que vocês possam ouvir com cuidado a diferença entre esse i prolongado para esse i mais curtinho, mais breve. O que vocês possam ouvir com cuidado? Ok? Então, prestem atenção que ice cream dura um pouquinho mais, eat, treat, percebam que demora um pouquinho mais. Agora, in, hill, in, river, são sons mais breves, o i tem um sonzinho um pouquinho mais breve. Ok? Mais uma vez, então, para vocês observarem essa diferença, para ver se fica um pouquinho mais nítido. Cream, 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 to, eat, three, treat, four, in, five, hill, six, river. Ok. Aí, nós vamos descer, então, ir ao exercise number five, e ali nós temos exemplos com mais palavras, numa espécie de trava-língua. Inclusive, em relação a esse i breve, que é o vermelho, e esse i mais prolongado, que é aquele que aparece em azul. Vamos ouvir, então. Listening 18. Listen and repeat the tongue twister. Pete eats his treat in the mill on the hill, and Millie eats her ice cream in a park by the river. Pete eats his treat in the mill on the hill, and Millie eats her ice cream in a park by the river. Ok. Pete eats his treat in the mill on the hill, and Millie eats her ice cream in a park by the river. Percebam que no listening, a tentativa foi, né, de ir falando cada vez mais rapidamente. O que eu quero, tá, que vocês façam depois em casa, que vocês tentem ouvir mais uma vez esse trava-língua, e que vocês tentem repeti-lo, tá, de uma maneira cada vez mais acelerada. Gente, continuando, tá, o exercise number six, ele pede pra que vocês trabalhem in pairs, work in pairs. Mas a gente não consegue fazer com um amigo, certo? Porque nós estamos, né, tendo aulas à distância por meio desse ensino remoto, né? Mas a gente consegue, talvez, fazer isso com alguém em casa. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o activity book, tá vendo o que aparece aí no quadradinho roxo? A e B, significa activity book, pairs, 91 e 92, 91 e 92. Nós vamos lá e nós vamos tentar fazer essa atividade com alguém em casa. Gente, isso caso vocês consigam. Gente, o que que é isso? Vocês vão ver que tem uma história e que aqui no cantinho aparece a letter A e se você... Isso na page 91. Na page 92 aparece a letter B. O que que isso significa, gente? Que vocês vão ser, por exemplo, a letter A e alguém da casa de vocês vão ser... Vão fazer o papel ali da pessoa que seria a letter B, tá? E aí vocês vão tentar ali, né? Isso que vocês vão poder escolher, inclusive. E vocês vão falar a história, contar essa história pra pessoa que é a letter B. Depois a pessoa vai fazer a mesma coisa com vocês. Ela vai contar a história dela pra vocês. Então, aqui, gente, vocês têm uma rotina do Alex, certo? E vocês vão dizer ali, né? Quando ele pratica natação. Vocês vão contar uma historinha. Então, contar quantas vezes por semana. Olha lá, apareceu três vezes por semana. Então, vocês vão contar essa história pro participante que vai ser a letter B. A mesma coisa depois ele vai fazer sobre a história dele, certo? Na sequência, vocês vão lá pro exercício número 2. Só que ele é só depois que vocês ouvirem, tá? O amigo que vai fazer a letter B. Lá no 2, tá pedindo, então, primeiro vocês vão ouvi-lo. Vocês vão olhar pras figuras que aparecem aí embaixo. E vocês vão fazer, né? Fazer o tick na correct picture. Ou seja, vocês vão colocar um tick, que é aquele Vzinho com a perninha mais prolongada, na correta. Por quê, gente? Quando vocês fizerem e contarem a historinha aqui que aparece na letter A, o que tá na letter B vai lá fazer um tick. Ele é que vai tickar naquilo que você falar. Então, você falou o quê? Que o Alex, por exemplo, né? O que que tá acontecendo em relação ao Alex? Tá, então, mergulhando ou está nadando? O que que tá acontecendo hoje com ele, certo? Sim ou não? Depois, é a vez do amigo, então, contar a história dele, certo? Que tá aqui em cima. E você fazer um tick em relação a ela, ok? Então, o que que ela tá fazendo? E aí, quando a pessoa que fizer a letter B vai contando a história dela, que já tá aqui feita, vocês vão fazer um tick, né? E ver qual é as atividades que ela está fazendo, na verdade. Seguindo isso, nós passamos, então, a falar da nossa homework desta semana, que nada mais são os exercícios que aparecem lá no Activity Book, lá na page 11 e depois na page 12, que são exatamente correspondentes às atividades que nós, sobre as quais nós falamos na aula de hoje. Então, olha lá, exercise number one, vocês precisam ouvir e depois vocês vão colocar na ordem essas questões. Listening 15, listen and number the pictures. Number one, Vicky's team wins five nil. It's her best birthday ever. Thanks, Mum and Dad. Thanks, Mum and Dad. Number two. That evening, Vicky's parents decide to go for a walk. Put your hat and scarf on, Vicky. Why? Because it's very cold. Number three. Vicky goes to school. She plays football at break and every day at lunchtime. But today, she doesn't want to play football. Vicky, why are you sad? Because it's my birthday and I haven't got any cards. Pessoal, um destaque, uma ressalva que eu gostaria de fazer em relação a esse exercise em especial é que não é pra vocês ordenarem de acordo com o que apareceu na história. É de acordo com o que vocês acabaram de ouvir, ok? Então, coloquem o listening quantas vezes for preciso pra que vocês possam ouvi-lo. Acho que é. Feito isso, a gente consegue observar que a letter B é a primeira que aparece, certo? A letter A é a segunda e a letter C é a terceira, certo? E não é a ordem da história, lembrando, não é. Porque se nós fôssemos ordenar de acordo com o que acontece na história, a letter C seria a primeira, depois a letter A seria a segunda e a terceira seria a letter B. Então, é de acordo com o que vocês ouvirem e não com a história, a ordem da história. Feito isso, nós vamos completar as lacunas com as words why and because e depois nós vamos organizar as sentenças. Por exemplo, a question number one se refere a qual answer? Então, qual que é? Se a gente observar bem, é lá com a letter C. Então, vocês vão tentar completar primeiro as lacunas que aparecem em azul aqui, grandes, com as palavras why and because e depois vocês vão correlacionar as perguntas que aparecem aqui na primeira coluna com as respostas, certo? Aqui eu trago para vocês corrigirem essa atividade para que vocês possam ver qual é a ordem. Então, observem que na primeira coluna vocês têm perguntas, por isso que apareceu a palavra why. Na terceira é a ordenação, a correspondência. E a última coluna, todas as lacunas foram completadas com a palavra because, porque elas são respostas, elas são justificativas. O exercício número três, pergunta assim, How do you feel today? Why? Complete the question and write two answers. Ah, e como você se sente hoje? Então, vocês vão usar as palavras do quadro e fazer duas ali respostas possíveis, ok? Como você se sente hoje? Por que você se sente assim? Ok? Respondam ali, completem. A lacuna é uma resposta pessoal, portanto, tá? Vocês têm aí uma sugestão inicial e depois vocês têm uma segunda parte para tentar montar aí respostas para descrever como você está se sentindo hoje. Gente, trocando a página agora, nós vamos lá para a página 13. Se vocês voltarem também, aqui eu coloquei o listening de novo, mas se vocês quiserem voltar ao English Book, vocês simplesmente precisam fazer o quê? Completar from one to eight, as lacunas do número um até o número oito, com as palavras ou expressões do quadro. Então, aqui a ideia é ouvir a canção e completar, mas vocês também podem tomar como base referência ao texto que aparece no classbook. Listening 16, sing. Some people go climbing once a week Other people go out sailing at the weekend Some people play hockey every now and then Other people do gymnastics every Friday at 10 But today the sun is showing before It's a lazy day We're doing nothing It's a lazy day There are people who go swimming And some who play computer games in their room There are people who go diving in the sea And people who just stay at home and watch TV Pessoal, voltando então, tá? A gente consegue ouvir a canção e completar as lacunas a partir do listening. Lembrando que as pessoas, aqui também nessa canção, aparece um outro vocabulário relacionado, a unit one, que são os adverbios de frequência. Então, olha lá, as pessoas, algumas pessoas fazem alguma coisa, que é o number one, uma vez por semana com um amigo. Outras pessoas fazem, aí o number two, aos finais de semana. Depois, algumas pessoas fazem, number three, every now and then. Depois, other people, number four, every Friday at 10. Então, todas as sextas às 10. Aí depois vocês vêm ali com a parte do refrão, o sol está brilhando e as pessoas ao nosso redor estão sorrindo. Então, nós não estamos fazendo nada. We're doing nothing. Nós não estamos fazendo nada. Então, aquele dia mesmo de preguicinha e tudo mais. Depois, continuando. Algumas pessoas fazem, as pessoas fazem alguma coisa ali, number five, every, todas as tardes. Depois, outras fazem alguma outra coisa nos seus quartos. Outras pessoas, alguma coisa no mar. E depois, outras, por sua vez, estão em casa e fazem uma outra coisa aí que é pra vocês completarem. Certo? E aqui, se a gente voltar ao texto, são essas expressões que justamente vão completar a canção. As expressões em destaque, né? Que também aparecem no classbook. São essas daí e que estão na ordem from one to eight. Finally, nós temos o exercise number two e o number three, que é aquela parte de pronunciation. Pede, então, exercise number two pra que vocês façam, então, um sobrescrito ali embaixo da palavra, risquem embaixo, quando vocês tiverem um som mais longo e circulem quando o som é mais breve. Vou soltar o listening, ok? Pra vocês poderem fazer isso. E na sequência, vocês vão procurar no dicionário exemplos ou na internet, enfim, de outras palavras que têm o som do i breve e o som do i mais longo. All right? Listening 18, listen and repeat the tongue twister. Pete eats his treat in the mill on the hill and Millie eats her ice cream in a park by the river. Pete eats his treat in the mill on the hill and Millie eats her ice cream in a park by the river. Ok, aqui eu só circulei pra vocês observarem, ok? As palavras que têm o i breve e aí eu peço pra que vocês façam, então, né? Embaixo, risquem embaixo as palavras que têm o i mais longo. Pensando nisso, nós encerramos as aulas desta semana. Desta primeira semana, eu diria, né? See you, honey. Next class. Bye!